Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 17 de agosto de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de Redes de Computadores 2, Curso Tecnológico de Temos para a Internet e UTFPR Campus Guarapava Paraná. Neste vídeo nós começamos com um assunto novo aqui na disciplina. Nós vamos trabalhar com servidores de e-mail, ou seja, de correio eletrônico. Neste primeiro vídeo vamos fazer um desenho, apenas compreender como funciona a comunicação de correio eletrônico na internet. Vamos estudar alguns protocolos aqui, o SMTP, o POP e o IMAP. E também alguns dispositivos, vamos ver qual é a utilidade dos dispositivos MUA e MTA. Aí nós teremos ali também, já no próximo vídeo, nós começamos ali já com um laboratório prático para a gente ver como que ocorrem ali algumas comunicações relacionadas aos servidores de e-mail. Primeiro vamos desenhar aqui, fazer um desenho sobre como que funciona a comunicação de e-mail na internet. Então imagine o seguinte cenário, nós temos aqui, vamos imaginar uma estação qualquer. E aqui uma estação qualquer também. Meu objetivo aqui é que eu tenha uma pessoa. Vamos imaginar aqui, vamos fazer um desenho comum aí, Alice e Bob. Então aqui Alice. E aqui nós temos Bob que vai receber o e-mail. Então nós temos aqui o remetente. Alice. Arroba. ABC.com E aqui o destinatário. bobby.xyz.com São dois domínios diferentes aí para a gente ilustrar. No nosso desenho aqui a gente vai ter a Alice usando esse computador aqui. Alice ela está usando um cliente chamado Mua, que é o Message User Agent, ou seja, agente usuário de mensagens. Podemos imaginar aqui que ela está usando, por exemplo, uma ferramenta Thunderbird, Mozilla Thunderbird. E digamos que lá na outra ponta aqui o Bob, também com uma ferramenta instalada no computador dele, ele está usando o Microsoft Outlook. Uma aplicação aí que permite baixar os e-mails. E no meio do caminho aqui nós teremos aqui, ilustrando dois servidores. Vamos ter um servidor aqui, MTA, que é o servidor de arroba.abc.com. E aqui nós temos outro servidor MTA, que é arroba.xyz.com. Bom, esse é o nosso desenho básico, a gente vai fazer um e-mail de Alice para a Bob, e a gente vai fazer essa parte na prática também. Então vamos imaginar aqui que o Mua pode estar em qualquer lugar da internet, ou seja, o agente da Alice aqui pode estar em qualquer lugar da internet. Vamos desenhar uma nuvem aqui. Então qualquer lugar da internet. O MTA também pode estar em qualquer lugar da internet, conversando com outro MTA. Ilustrar com uma nuvem. E aqui também, em qualquer lugar da internet, pode estar conectado o outro cliente, que é o Bob. E aqui nós podemos imaginar no modelo de camadas. Vamos desenhar só as duas camadas superiores, a gente não precisa se preocupar com as camadas inferiores, porque a gente sabe que a internet se comunica muito bem. Já nas camadas inferiores, vamos imaginar as camadas de aplicação e transporte. Então todos os dispositivos aqui, eles têm uma comunicação fim a fim. Aplicação e transporte. Então aqui estamos... Podemos imaginar como se fosse o modelo TCPIP. Muito bem. O que eu vou ilustrar aqui? Então eu tenho as duas camadas superiores aí, a camada de aplicação e a camada de transporte. E vamos ver como que Alice preenche um e-mail e envia para o seu destinatário. Então primeiro nós vamos ter aqui, a Alice vai preencher o e-mail dela, vai colocar uma mensagem qualquer e vai colocar essa mensagem dentro do envelope. Esse envelope é o formato da mensagem, a gente chama de IMF, Internet Message Format, ou seja, formato de mensagem da internet. E a gente vai encaminhar ele aqui pela camada de aplicação. Isso aqui vai ser formatado ali, tratado pela mensagem, pelo aplicativo Thunderbird. E aqui nós teremos o primeiro protocolo de aplicação, que é o Simple Mail Transfer Protocol. Agora é interessante eu anotar aqui, né, que é o protocolo SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Outra informação importante que eu posso anotar aqui, é que nós temos o MTA e o MUA, né. Então o MUA, Message User Agent, e o MTA que é o Message Transfer Agent. O que ocorrerá aqui? Então a mensagem encaminhada por SMTP e aqui nós temos o protocolo TCP, que faz uma comunicação fim a fim com o MUA, com o MTA, que é o servidor dela, né, que é o servidor que vai responder. Aqui nós conectamos com a porta número 25, TCP, que também tem o protocolo SMTP. Chegando para o MTA, o MTA aqui nós podemos ter um servidor operando, por exemplo, o servidor PostFix, ou SendMail, ou QMail. Então esse servidor PostFix, ele vai receber esse e-mail que a Alice mandou, né. Ele pode exigir autenticação na outra ponta, né, pedindo ao usuário senha para você poder usar aqui a porta 25. Nós não estamos aí preocupados com a questão da criptografia ainda, mas também é possível aí utilizar TLS, tanto no e-mail que está, né, e SASL ali para autenticação. Mas não são assuntos que a gente vai se preocupar agora. Nós vamos trabalhar apenas com o serviço de e-mail básico, primeiro para a gente poder compreender, né. Depois, futuramente, quem sabe aí, teremos alguns vídeos relacionados à certificação digital, criptografia e segurança com o serviço de e-mail. Aqui nós vamos fazer só uma comunicação básica. Comunicou com a porta 25, esse e-mail aqui vai ser enfileirado. Ele é recebido aqui, ele é enfileirado, e quando ele pode ser enviado, ele vai descer aqui para a camada de transporte. E o MTA faz o papel de transferência como se fosse um roteador da camada de aplicação. Ele vai conectar com o TCP aqui do servidor remoto na porta 25. Vamos fazer aqui um... Se estivesse conectando a porta 25, TCP. SMTP vai receber essa mensagem aqui. Pode ser um post fix. Também vamos colocar um post fix aqui. E aqui no servidor acontece uma coisa interessante. Bom, tem um termo para o servidor que entrega a mensagem e armazena a mensagem. Tem uma sigla, né, que é chamada de MDA. Vou anotar aqui do lado. Só que essa sigla, ela é comum aí na literatura, mas você não encontra ela no RFC. No documento RFC você encontra ele como MTA e MUA. Apenas o MDA eu não encontrei em RFC ainda. Mas já vi em livros. Então esse e-mail vai ser armazenado em disco. Então aqui nós temos outra aplicação. Um exemplo aqui nós temos o Courier que faz isso. Nós vamos usar essa ferramenta. Ele vai pegar essa mensagem aqui e vai guardar em disco. Vamos fazer aqui uma ilustração como se fosse guardando em disco aqui. Acho que não ficou legal. Vamos fazer assim. Acho que fica melhor. Então ele vai armazenar essa informação em disco. Muito bem. Armazenado em disco. Isso aqui vai armazenar, por exemplo, em... Vamos colocar aqui como se fosse armazenar ali em... E vai guardar essa mensagem aqui dentro nessa pasta. Então vai ficar armazenado o e-mail que foi enviado de Alice para a Bob. Agora quando o Bob ligar o computador dele e ele ativar ali o MS Outlook, ele vai... A aplicação dele vai fazer um caminho diferente para buscar o e-mail. Então aqui nós temos TCP. E aqui ele pode usar um protocolo, por exemplo, o POP. Então ele usando o protocolo POP, ele vai... Conectar no servidor. Na porta 110. E vai lá buscar esse e-mail dele. Que está armazenado aqui em disco, né? Vai fazer download desse e-mail. E vai apresentar para o usuário. Então ele vai conseguir... Ele conseguirá... Abrir a mensagem, né? Que Alice mandou para ele. Então aqui ele retira a mensagem. E aqui ele pode ler a mensagem. Então esse é o desenho mais comum, né? Então aqui só para deixar mais claro. Então aqui esse servidor ele pode estar operando com mais protocolos. Ele pode estar operando com SMTP, com POP. Ou ele pode estar operando também com o e-map. Aqui se ele utilizar o e-map ao invés do POP. Nós vamos ver a diferença nas aulas práticas aí. Ele pode estar utilizando o e-map ao invés do POP. O e-map na verdade a diferença é que o e-map permite mais funções, mais recursos que o POP. O POP meramente faz download do e-mail. E o e-map permite você verificar parte do e-mail sem fazer download totalmente. E inclusive criar pastas no servidor. Certo? Então seria o e-map com vantagem em relação ao POP. Também, claro que eu tenho o POP port 110. Vou apagar aqui só. O e-map ele não conecta na port 110. Ele conecta por padrão a porta dele é 143. Estaremos estudando aí. São os três protocolos principais de serviço de e-mail. Então é o SMTP. POP, que é o POST Office Protocol. O e-map, que é o internet. Net Message Access Protocol. Não tenho certeza se o A é Access. Vamos pesquisar aqui. Vamos colocar aqui rfceditor.org. Aqui nós podemos encontrar os três protocolos. Já vamos ver no próximo vídeo. Aqui é só para a gente tirar a dúvida da sigla. E-map Internet Message Access Protocol. O POP hoje está na versão 3. E o e-map na versão 4. Muito bem. Uma dúvida que aparece muito comum. A gente não é usual o pessoal utilizar mais clientes como o Thunderbird ou Outlook. Apesar que dentro de empresas é bem comum. O que é mais usual aqui, todo mundo usar via navegador. Então o que acontece é um caminho um pouco diferente. Ao invés de você ter um cliente Outlook e ter o cliente Thunderbird. O Bob e a Alice têm acesso a um navegador. Então o trabalho de Mua aqui, de Outlook, seria mais ou menos isso aqui. Vou apagar aqui e demonstrar para vocês como que seria. Pode ser até mesmo o próprio servidor mesmo. O próprio servidor web. Então aqui no nosso desenho seria o seguinte. Então aqui nós temos um servidor que atua como... Que é um servidor web. E aqui nós temos um servidor web. E ao invés dele fornecer ali o Thunderbird e o Outlook. Ele fornece algum serviço de web e-mail. Então não muda o nosso desenho aqui. Só que agora nós temos um servidor web e-mail. E nesse caso aqui a Alice e Bob usariam o computador deles. E eles conectariam aqui com... Ao servidor web. Então eles conectariam aqui o servidor web. No modelo de camadas eles acessam aqui a porta 80 apenas. Porta 80, HTTP. Aqui eles também conectariam a porta 80 com HTTP. E assim o servidor de web e-mail ele fornece o acesso via HTTP para o usuário. E ele faz o papel de Mua para acessar os servidores MTA. Pessoal, basicamente é isso o desenho. Agora nos próximos vídeos aí nós fazemos uma parte mais prática do que a gente visualizou aqui. E vamos abrir os documentos RFCs também. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.